O ano de 2013 foi positivo para o DME. Mais uma vez, o departamento fechou o ano com números positivos em relação à distribuição de energia elétrica em poças de caudas. O DEC, que indica a média de horas que o consumidor fica sem energia, fechou 2013 com índice de 2,58 horas, quando o máximo estipulado pela agência reguladora é 8 horas. Já o FEC, que aponta quantas vezes houve interrupção nas unidades consumidoras, fechou o último ano com 2,76 horas, enquanto a ANEL aponta um limite de 8 horas. Quanto menor esses números, maior a qualidade no serviço prestado. No ano de 2013, fechar abaixo, não só abaixo do limite da regulação, que é da própria Agência Nacional de Eletricidade, a ANEL, mas como também superar nossas metas internas. O gerente de distribuição da DMED destaca o bom relacionamento do departamento com os consumidores e diz estar contente com o resultado. O atendimento emergencial e o plano de contingência, que atende a cidade nos períodos de chuva, são dois dos fatores que levaram o departamento a fechar o quarto ano seguido com índices abaixo do proposto pela agência reguladora. Nós também prevemos algumas situações para o período chuvoso, colocamos equipes adicionais em regime de sobreaviso, fizemos bastante manutenção ao longo do ano, na época seca, também com serviço de linha viva, sem estar desligando o consumidor. E nos últimos quatro anos nós estamos buscando essa eficiência ao longo do desenvolvimento desse serviço. E para os próximos anos, o gerente espera manter a boa qualidade no serviço de energia elétrica prestado na cidade. A nossa previsão é de reduzir ainda mais esses números, trabalhando com a automação da rede, a gente está buscando uma prática, desenvolver um serviço, prestar um serviço de que você não precise estar lançando mão de eletricistas para estar identificando esse defeito. O próprio sistema automatizado vai nos informar em que trecho está esse defeito, então com isso você diminui o tempo de atendimento e reduz o número de consumidores desligados para reparo daquele problema.